O que eu tô falando sério, tudo que você falar pra essa mulher, ela pode usar contra a gente, já pensou nisso? Cassiano, tá tudo sob controle. Vou agradecer suas palavras, mas eu não vim aqui pedir pra voltar lá nem fazer nenhum pedido nesse sentido. Eu quero fazer uma denúncia. Que denúncia? Durante sete anos eu fui detido numa prisão clandestina no Caribe. A intenção gângase, eu vou chamar o Dom Rafael. Eu vou considerar a sua denúncia e ver quais as providências pra levar esse Dom Rafael à justiça. Muito obrigado, comandante. O que você tem pra me contar? Eu não sei se você sabe, mas eu tô ficando com a Caís. E o que foi a dívida que eu tô sobrevendo esse ano? Ele tá bem empolgado pra abrir o tal bar, pra conquistar o filho e que ele vai denunciar a cara de uma TV preso lá no Caribe. Posso te perguntar um pouquinho? Claro. E trazer a brincadeira do meu irmão. O que ele quer? Ele quer te ver. Só tô lá em casa pra fugir assim da vigência do Alberto. Tá, então, então. Eu não gosto. Eu estava no telefone com o crime de São Paulo. Isso não é assunto seu, não se mete onde você não é chamado. O que você tá assim por causa do divórcio, é? O que é o divórcio? Você tá maluca. Eu ouvi da boca do próprio Cassiano. O Cassiano te falou isso? Não pra mim. Ele comentou com o Duque. É o seguinte, liga pro meu papel, liga na casa, se eu vá no inferno, o que seja. Eu te... Lembrando dos velhos tempos? Eu adorava montar e desmontar a filha quando eu era criança. Lembra? Lembra. Bom, Thaís me disse que você foi até Natal. Acho bem sentido. Tinha uma coisa pra ele me mostrar. O que que é? Eu fui buscar isso. No exame de DNA. Agora eu posso esfregar na cara do Alberto que o Samuco é meu filho. Você voltou a falar com ele sobre a separação? Não. Eu não sei qual vai ser a reação do Alberto quando eu pedir o divórcio pra Valen. Ele pode muito bem impedir que eu leve a Laurinha daquela casa. Eu consigo imaginar você separar os meus filhos. Então, assim, não podemos ficar reféns dele. Imaginando que ele pode ou não pode fazer, a gente tem que agir. Mas você tá certa. Você tá certa. Eu vou pedir a separação. E de hoje não passa. Ah, meu amor. A Ivete ligou avisando que eu vou ter que fazer uma viagem. Coisa rápida. Um, dois dias. A gente precisa conversar. A situação com minha mãe aqui em casa sem suportar a mãe se vai mudar, te prometo. Não tem nada a ver com a sua mãe. Alberto, senta aqui. Tá louco, você ficou? Eu vejo as coisas mais difíceis. Vamos fazer de maneira saudável. Eu sou muito grata por tudo que você fez por mim, pela minha família, a nossa filha. Eu amo você, Esther. Mas eu não amo você, Alberto. Continuar esse casamento não vai trazer felicidade pra nenhum de nós dois, Alberto. A gente merece ser feliz. Não faz isso comigo, meu amor. Não faz isso. Eu te amo. O que importa se você é a minha alma, Esther, eu não passei por mim. Eu amo outro homem, Alberto. Você não merece isso. Um homem que não se enganou, né? Não importa o que Cassiano fez. O que importa é o que eu sinto por ele. Posso te pedir uma coisa? Não é só. Espero voltar de viagem. Assim que eu volto, a gente começa com calma. Tudo bem. Obrigado. Conversei com o comandante e ele vai entrar em contato com a Interpol. Então é isso, né? Então a gente segue conforme o combinado, buscando provas. E sem ter... Vai cair. E aí? Trabalhando até essa hora? Por quê? É isso, né? Então a gente segue conforme o combinado, buscando provas. E se a Interpol não encontrar nada, quem sabe a gente encontre alguma coisa. Só que a gente não pode demorar muito. Eu tenho que pegar logo esse Dom Rafael. Que eu tenho certeza que assim que esse cara cair, ele vai entregar quem me arrumou essa cilada. Ele vai me entregar o desgraçado do Alberto de bandeja. Oi? Ai, eu sou. E aí? Trabalhando até essa hora? Por quê? Precisava organizar aqui uns documentos. E sozinha, assim, com a janela aberta? É melhor pra deixar aí. Pega dentro de um intruso por aí. Como você, por exemplo? Pode ser. Vem cá, meu amor. Diz. Começou com o Alberto? Só no divórcio? Falei. Só pediu pra discutir tudo direitinho depois de uma viagem que ele vai fazer. Ele tá arrumando outra cilada. Mas que grande surpresa, Alberto. Oi, Estela. O Cassiã tá aí com o Samuca? Tá no quarto com o Samuca. O brincando feito duas crianças. Comandante Samuca, estamos nos aproximando aqui da montanha dos apontos caônicos. Muito bem, comandante. Acabamos com ele. A gente constrói. Quantos filhos você quer ter? Um casal. Então, daqui a três anos, a gente começa os filhos. Você já vê ser capitão. A nossa casa já vai estar pronta. A gente vai conseguir. Eu tenho certeza. Muito bem, comandante. Tenente Cassiano, vejo uma moça querendo voar com a gente. Onde? Onde? Será que eu posso embarcar nesse avião? A gente vai acabar confundindo a cabeça do Samuca. Samuca. O que? Telefone da minha mãe? Deixa que eu atendo, querido. Desligaram. Telefone? Oh, chegou todo mundo junto, meu Deus. Meu Deus. Telefone. Oi, pai. Adivinha onde eu tô? Tô na casa do meu pai Cassiã. Samuca, chama a sua mãe. Samuca, não me interessa. Chama a Estela agora porque eu tô mandando. Tá bom. Que cara é essa, meu avô? O pai gritou comigo. Roberto, eu não posso falar com você agora. Fica tranquilo, tá, filha? Ele nunca gritou assim comigo. Por que ele tá tão bravo? Tá tudo bem, seu pai só tava nervoso. Vai ficar tudo bem, tá? Te prometo. Vem cá, filha. Alecão. Senta aqui. O teu pé aberto nunca mais vai gritar com você. Eu te prometo. Samuca, meu amor, vamos escovar o dente pra você poder dormir? Direitinho, tá? Fala, Alberto. Eu viajo e você leva o meu filho correndo pros braços do seu amante, é isso? Alberto, eu não fiz nada de errado. Eu levei o Samuca na casa dos avós. Eu sei que não devia falar com ele daquele jeito. Tá certo. Quando é que você volta? Amanhã. Até amanhã, Alberto. Até. Meu amor. É, papai Cassi, como você fez coisa errada na vida. Que feio. Que feio. E não há nenhum preciso de amar. Se sou tão perto, se pudesse olhar. O que você está fazendo aqui? Não sei, eu nunca vou conseguir dormir Você sai de casa e vem caminhando nessa direção Estou conseguindo dormir Até bem que você apareceu Que tal a gente tomar volta? Eu vou adorar ter a sua companhia Estou pedindo de mim Você falou do Caribe, amor? Como cresceu? Parece que resolveu brotar Você trouxe ela de tão longe, né amor? E esse bar? Como é que vai ser esse bar? O bar vai ser animado Tem música? Muita música, música caribeia Você teve alguma mulher? Que isso, meu amor? Que pergunta é essa? Pode falar a verdade, eu vou entender Meu amor, quando eu cheguei no Caribe Eu fui jogado numa masmorra que só tinha homem Eu vou fazer de conta que eu acredito Não tenho mulher nenhuma, meu amor Eu vou fazer de conta que eu estou a bailar Essa clínica foi uma correria Mas da próxima, meu amor Da próxima você precisa vir junto comigo, sabia? Alberto Olha só o que eu trouxe pra você Não quero presente nenhum Quer falar sobre o divórcio? Tá muito nervosa, você calma, Estherzinha Eu tô calmíssima Você disse que a gente ia falar sobre o divórcio Assim que você voltasse de viagem Você voltou Você não acredita em mim quando eu digo Que o Cassio é um bandido, né? Olha só Tchau.